Oi pessoal, bora lá fazer mais um bolo de cacto. Ai gente, eu amo bolo de cacto, acho que fica muito lindo, tá? Aí eu tô com meu bico 32, tá? E eu vou começar a fazer o trabalho de cesta. Eu usei o marrom, tá gente? Marrom chocolate, isso mesmo, marrom chocolate. E eu fui fazendo o trabalho de cesta. Olha aí, você faz uma ondinha, já já eu vou virar o bolo e vocês vão ver melhor como que é feito esse movimento com a mão. Ah, quando eu fui misturar o marrom chocolate, eu não deixei 100% misturadinho não, tá? Então olha aí, você encaixa o bico ali embaixo e faz uma ondinha, como se fosse uma onda do mar, tá? E aí você vai fazendo isso e sobrepondo. Olha como que fica bonito esse trabalho. Realmente fica parecendo trabalho de corda, né? Fica muito bonitinho. E aí eu fui fazendo isso com bastante calma. Tem gente que fala assim, Lorena, você faz tão rápido. Não gente, eu faço super devagarzinho. É porque que eu acelero o vídeo, porque senão a gente vai ficar horas aqui confeitando o bolo, né? Então aí eu fui fazendo esse trabalho de corda. Como eu tava falando, eu não mesclei, eu não diluí muito bem o corante no chantilly não, tá? Eu quis que ficasse umas nuances, tá? E gente, o chantilly continua tendo o problema de ficar muito poroso, vocês podem ver aí. Nesse caso, foi uma preferência minha, tá? Esse aí ficou poroso. Esse aí eu ainda tava usando o Norcal, quando eu fiz esse. E mentira, esse aí foi o Amélia Premium. E gente, eu não sei o que que anda acontecendo com o chantilly. Porém, tá muito quente, né? Não sei como é feito o transporte também. Então, tá complicado aí o chantilly esses dias, tá bom? Mas a gente vai conseguindo, a gente sempre vai dando um jeitinho e dá certo, né? Então, eu fiz aí até a parte de cima. Tomem cuidado, vocês viram que ficou um buraquinho, mas vocês tomem cuidado pra não ficar, tá? Aí tá o meu chantilly com verde folha, tá? Eu coloquei bastante e eu peguei a minha bailarina. Esse bico aí é o bico de número, aproximadamente, eu peguei os números, tá? Aproximadamente o número 18. Mas é um bico pitanga fechado, vocês podem ver que o meu aí tem emenda. Então, eu procurei um parecido, tá? Na internet e vi que é o número 18. E você vai fazendo pitanguinhas. Primeiro, você faz um cocorutuzinho, conforme você vai fazer uma flor, tá? E você vai fazendo essas pitanguinhas e puxando. Gente, não precisa ser o número 18. É uma pitanguinha fechada, pequena, tá? Vocês podem comprar aqueles bicos baratinhos, que é o meu caso. Esse aí é um bico baratinho. E você vai se adaptando. E você faz assim, gente. O cacto, ele não é certinho. Milimetricamente calculado, cada um é igualzinho. Cada folhinha dessa aí é igualzinho a outra, tá? Então, eu fiz diferente mesmo. Agora, eu peguei aí o meu bico folha. Aquele estilo bico de pato, sabe? De número 352, tá? Esse aí. E eu coloquei mais verde. Eu sujei, na verdade, o saco por fora com o alcorante só. E adicionei aquele mesmo verde folha que a gente tinha feito o cacto antigo. Porém, já deu um tom totalmente diferente. E eu fui fazendo aí. Mesma coisa, tá? A gente faz um cocorotuzinho. E você vai colocando as folhinhas ao redor. Esse aí é bom de você fazer um movimentinho de vai e vem, sabe? Pra dar umas ondinhas. Fica uma gracinha. Gente, o meu pano de prato que eu coloco embaixo da minha bailarina vai virando um baixeiro até o final do bolo. É sempre assim, porque eu já vou limpando o bico ali embaixo dele, porque eu tenho que colocar por causa da mesa, né? Ser de vidro, senão ela escorrega. E aí, meu pano de prato embaixo vai ficando terrível. E agora, eu usei o verde limão. Esse bico aí, gente, ele é um bico estilo bico folha também. O número aproximado desse bico, porque esse meu também é de emenda, é o 67, tá? Ele é aqueles bicos que tem um veguinho assim, um vezinho assim no meio dele, tá? É tipo aquele que a gente faz lateral, porém bem pequenininho, tá? E olha como fica bonitinho. É o mesmo bico que eu usei no bolo da Marche Urso, que eu fiz as árvores. É o mesmo bico, tá? Como eu falei, gente, devagarzinho eu tô comprando os bicos de número, tá? Pra poder vir aqui e passar certinho pra vocês. Mas é devagarzinho, porque tudo é bem caro, né? E eu fazia, gente, duas florzinhas de cada. Aí, eu tô mostrando apenas uma, mas eu fazia duas florzinhas de cada, tá bom? Por quê? Aí, eu deixava uma reservada e colocava uma no bolo e depois eu ia fazendo as flores de encaixe. Esse eu não fiz flores aleatórias, tipo assim, cinco flores de um, cinco flores, porque eu queria bem variado. Então, eu fiz pouquinha mesmo. Foram duas ou três florzinhas de cada um. E olha aí, mais uma vez eu tô mostrando aí pra vocês como que eu faço essa aí. Essa aí, na minha opinião, é a mais bonitinha, tá? Que é o, com o bico de número três. Esse é o bico dele mesmo, é esse número mesmo, tá? Desse aí que eu tô fazendo. 352, da Wilton, tá? E fica muito bonitinho essa aí. Vocês podem ver que o chantilly tá bem poroso, gente. Esse é o prêmio, prêmio supreme da... Da... Como é que chama, gente? Da Amélia. E aí, olha, mesmo assim, olha como está ruim o ponto dele. Esse próximo bico aí que eu tô usando é o 79. Eu quero comprar um maiorzinho do que esse. Ele fica lindo esse trabalho. Fica bonitinho de fazer crisântamo. Ele é muito bonitinho esse bico. Porém, eu quero um maiorzinho que esse. Esse aqui, pra mim, eu acho que tá bem pequenininho. E eu queria um maior. Porque acho que vai ficar um trabalho ainda mais legal, sabe? Um pouquinho maior. Ele é bem pequenininho mesmo. E olha como fica bonitinho esse, gente. Ah, eu amei. Esse aí, eu peguei um pouquinho de chantilly. É... Verde bem clarinho. Que tinha sobrado. Mesclei com branco. E ficou dessa cor. Ficou bonitinho essa cor, né? E agora, eu vou fazer aquele que é um cocorutuzão, sabe? É... Eu peguei o bico que eu já tinha usado. Né? Que é aquele pitanga maiorzinho. E fiz um cocoruto bem alto. E fui circulando ele, ó. Só isso. O sentido desse aí é só isso. E depois, quando ele já estiver no seu bolo... Olha aí. Não deu certo. Gente, não dá certo comigo também, às vezes, tá? Não fica legal. Eu desmancho e faço de novo. Olha como a minha mão vai ficando no final, gente! Isso é porque eu vou limpando, vou limpando. Olha o meu pano agora, como tá lá atrás. Todo sujo já de verde. Ainda bem que isso não mancha, tá? Fica bem fácil. Lava com água quente. É bem fácil de sair, tá? Mas olha a bagunça que vai virando. Uma encostadinha em bolo verde, gente. A gente fica todo verde. Vermelho também. Meu Deus do céu! Como mancha! Vermelho, preto e verde. Pra mim, é uma das piores. E aí, gente, agora eu já coloquei todas as folhinhas. Agora eu vou mostrar o bolo pra vocês, como que ele tá. E agora eu vou fazer os detalhes dele. Eu peguei o meu bico chuveirinho, peguei o resto daquele marrom. Coloquei mais marrom pra ficar, né? Bem forte. E peguei o meu bico chuveirinho e fui colocando aí nos espaços. Esse bico chuveirinho meu é o 233, tá? Da Maritou... Tostes... Tostes... Não sei como que fala, tá? Eu gosto muito dessa marca, tá bom? Agora eu peguei um chantilly verde. Peguei o meu corante lilás. E coloquei dentro do saco de confeitar. E fui fazendo... Sabe aquelas gordinhas que elas vão caindo assim do vaso? Eu acho... Pra mim, é uma das mais bonitinhas daquelas florzinhas. Eu acho ela muito bonitinha. E eu tentei reproduzir ela. E eu acho que ficou legal. Eu gostei do... Como ela ficou. Essa primeira, eu confesso que... Parece que teve verde demais. Essa já me agradou mais. Olha como ficou mescladinho. De como ela é mesmo. Ela é toda mescladinha. Nada mais eu coloquei um pouquinho de corante no saco de confeitar. Mexi, né? No saco de confeitar assim. Coloquei o corante verde. E comecei a fazer as pitanguinhas, né? As pitanguinhas, não. Essas bolinhas aí. E aí, eu fui complementando. Coloquei em alguns lugares que não tava legal. Que eu queria mais. Queria que uma ficasse mais caidinha. A outra menos caidinha. Essa aí, como eu não gostei ali da parte de cima. Eu fiz ela toda novamente. Uma em cima da outra. E mesmo assim, ficou bem legal. Eu acho que ainda ficou mais legal ainda, tá? Agora, eu peguei um bico perlé, né? Que é uma bolinha. Pode ser qualquer um. Qualquer número. Se você não tiver. Fura um saquinho. Bem pequenininho. E vai colocando umas pitanguinhas. Ou umas bolinhas aí em cima. Que é as folhinhas, né? As sementinhas que vêm, né? Elas são branquinhas. E dá todo um detalhezinho essas bolinhas. Não pode ser muito grande. Você viu que uma foi muito grande? Eu tirei. Ela não pode ser muito grande. Porque não fica bacana. Você pode colocar em todas. Ou não. Alguns eu coloquei em todas. Outros eu não coloquei. Coloquei só em alguns. Eu só fiz umas pitanguinhas de preenchimento aí. No meu bolo, né? Pra ele ficar com acabamento, né gente? Por mais que eu coloquei a partezinha marronzinha. Eu queria que tivesse essas como se fosse filhotinhas de plantas, né? Bem pequenininho. E olha como tá ficando lindo o nosso bolo, gente. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu fiz essa parte da cesta, eu joguei pó na cara, tá? Bastante pó na cara pra dar esse brilho. E olha como ficou o nosso bolo. Não jogue pó na cara e nem glitter nas flores, tá? É só mesmo na lateral pra dar esse gesto de encerado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!